Agora a tradução da música The Ghost do Outro Lado da Vida Oh, oh meu amor, minha querida Eu tenho ansiado por seu toque Alongo e solitário o tempo O tempo passa tão devagar Passa tão devagar E o tempo, o tempo pode fazer tanto Você ainda é minha Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu amor Que Deus, leva rápido o seu amor pra mim Rio e solitário escorrem Para o mar, para o mar Para o braço aberto, mar Rio e solitário suspiram Espere por mim Espere por mim Espere por mim Espere por mim Eu vou voltar para casa Espere por mim Oh meu amor, minha querida Minha querida Eu tenho ansiado por seu toque Eu tenho ansiado por seu toque Eu tenho ansiado por seu toque Oh, 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 oh Alongo e solitário o tempo O tempo passa tão devagar O tempo passa tão devagar O tempo passa tão devagar O tempo parece fazer muito O tempo pode fazer muito e você ainda é minha eu preciso do seu amor 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 e Deus traga o seu amor sempre para mim